Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo mais uma gameplay do Mr. Tomato Nosso amiguinho tomate, né galera? Mas hoje vai ser diferente Deixa eu já começando aqui, pera aí Eu vou explicando pra vocês No vídeo passado, eu joguei a versão padrão do jogo Sim, eu vou te ajudar, cara Tá Eu vou te alimentar, eu sei que você tá com fome Tá bom, cara, já falou Pessoal, é o seguinte Na primeira versão do jogo, é... O que ele pediu? Eu não sei o que ele pediu É, eu joguei a versão que não dava pra reiniciar depois do game over Agora eu tô jogando a versão mais mais, né? Eu errei Eu não pedi por isso Tá, beleza Então agora nós vamos recomeçar, galera Vou dar só as comidas certas pra ele Eu sei que você quer salame, cara Fica de boa Steak é o filezinho, beleza O que mais? Agora ele quer a pimenta, né? Isso aí Então, galera, eu tô muito curioso pra ver o final Copinho de leite Por isso que eu vou tentar de volta Mas agora eu tô... Eu tô mais experiente no jogo, né? Então não vai ter como errar, cara Não vai ter como nada dar errado Ele quer o... O moranguinho Beleza A primeira eu errei Era só pra vocês verem como que era quando eu errava, né? Vocês sabem, né, galera? Agora o filezinho Vambora Agora ele quer sopa de cenoura Tá com uma cara boa essa sopinha, hein? Agora ele quer a cenourinha pura Beleza O que mais? Ah, batata Buguei por um momento Agora um cheeseburger Beleza Tá aí, cara Mais sopa de cenoura Você já tinha comido Ó Cara, tem chocolate Leite E você quer pimenta Tá bom Eu não consigo entender você Agora ele quer o filezinho de volta, né? O que mais? Agora ele quer uma cherry Beleza Tá aí Um bacon Baconzinho Vai bem também, né, cara? Pimentinha E o salame pra finalizar Agora acabou, galera Ok Ele tá satisfeito Eu vou te visitar quando você estiver de novo de volta Beleza, cara Só que agora, pessoal Nós vamos aproveitar E vamos comprar Usar os nossos pontos aqui, ó Pra comprar esses equipamentos Que eu já sei pra que eles servem, né? Eu vou comprar duas tesouras, beleza? E eu vou economizar dinheiro agora Pra uma lanterna Na próxima vez que eu estiver aqui Eu vou comprar a lanterna, beleza? Então tá bom Vamos lá Vamos continuar Tá aí, meu queridinho Ah, voltamos Muita fome, né? Tá, ele quer a sopinha de cenoura Só vamos, cara Só vamos Você aí que tá assistindo esse vídeo É você mesmo Você já se alimentou? Ele quer a sopa de chocolate Você já tomou café da manhã? Almoçou? Jantou? Não sei que hora você tá assistindo, né? Espaguete, beleza? Mais sopa de chocolate Porque o tomate Ele tá sempre com fome, galera Agora ele quer gelo Beleza Ok? Agora ele quer uma saladinha Pra dar uma equilibrada, né? Ketchup Não, isso é legal, cara Isso é legal Ah, beleza, vai Agora ele quer uma limonada Aqui é o x da questão A única coisa pra misturar alimentos Que a gente tem É o liquidificador Então água Né? Com limãozinho Vai dar limonada Tá aí, ó Beleza Agora ele quer um espaguetezinho Vai lá, espaguete Pra você Peixinho, beleza Ó, beleza Cara, ainda bem que você não pediu Um negócio de tomate ali Senão ia dar ruim Agora ele quer Mesh de potê Então é só colocar aqui Acho que tem que colocar isso aqui junto, né? Batata amassada Aí, ó Espero que você goste Cherryzinha, beleza Beleza O que mais? Agora ele quer Ó, isso aqui é ilegal, cara Eu não posso Você vai ser preso, cara Tá aí, vai Azar é teu Agora ele quer um leite Beleza Faltam nove Mais cherry Ok Agora ele quer um moranguinho Ok Beleza Sopa de cenoura Ok Peixinho Vai começar a ficar difícil, galera Daqui a pouco Ele falou que é o quê? Um combo meal? Ele quer, tipo Quando você compra um combo Numa lanchonete Geralmente é o sanduíche Com batata frita Então Só que eu vou colocar tudo No liquidificador, cara Vai ficar muito estranho Mas eu vou fazer pra você, né? Já que você tá pedindo Ó, o combo aí, ó Beleza Agora ele quer a sopinha de cenoura Vai Batata frita, cara Tá aí, ó Muito boa Boa escolha Agora a sopinha de cenoura Falta um só, pessoal Ele só quer o molho É só o molho que ele quer, né? Tá Ok Que bom que você tá satisfeito Vou te visitar Quando estiver com fome de volta Até mais Vamos lá, pessoal Pra loja Agora nós vamos comprar lanterna Eu tenho aqui, ó Duas tesouras Eu tenho lanterna Eu podia comprar Não, a faca custa 500 conto O doce Que eu compro, galera Vou comprar mais uma tesoura Vai E mais uma lanterna Espero que eu não precise Dessas outras coisas aqui, ó Normalizador de som Tá, vou comprar uma lanterna E um normalizador Bora Bora, bora, bora Tá com fome Que novidade Que novidade Ele quer um limão, galera Só que agora veio aqui, ó Ah, joga aqui, né? Como é que faz mesmo pra cortar? Como é que fazia pra cortar? Ah, é com o E Ele quer o limão, ó Ah, legal que uma tesoura Ele corta os dois pacotes Isso é bom Agora ele quer a cenourinha Nossa, só que são 30 alimentos Nessa fase Batata, beleza Nossa, ele quer um sorvete de chocolate Então Peraí Nós vamos colocar o chocolate aqui E isso aqui Mas eu teria que colocar também o gelo, né? Mas não dá É só dois Então vai com o cremezinho Acho que é isso, né? Ih, vai dar ruim Tinha que ser com o gelo, galera Eu não pedi por isso Ele falou Bacon, bacon Vai, vai, vai Cara, eu errei uma vez Eu não podia ter Eu errei duas já Agora ele quer o ketchup Beleza Não precisa cortar nada, né? Gelinho? Beleza Fácil, cara Manda outra Spaguete O que que deu nesse cara Pra ele ter tanta fome, assim, né? Qual que é a história? Ó, sopa de tomate Eu tenho certeza que é legal Ah, vai Ó, agora ele quer o chocolate, pessoal O problema é que tá Tá no... Ali, ó Tava no saquinho, né? Então eu cortei E agora tá aí, ó Eu tenho mais uma tesoura ainda Uma ou duas, eu acho Tá Batata frita Foi Agora ele quer o franguinho, ó Vai Manda bala Ó, aqui eu vou ter que usar mais uma tesoura Spaguete Foi Agora ele quer o combo, né? Que é aquele esqueminha do sanduíche com a batata frita Vai combinar Vai virar o combo pra ele Só faltou o refrizinho, né? Pra ser o combo completo Agora ele quer um cheeseburger Foi Gelo Beleza Pra não gastar tesoura Até porque eu não tenho mais Se ele pedir alguma coisa Se vier no saquinho Já vai dar ruim Sopa de chocolate Foi Ó, ainda bem, galera Porque eu não tenho mais tesoura, cara Vai, pimentinha Boa Chocolatezinho Ok Sobremesa Agora ele quer o creme É só o creme Não é pra misturar com nada Ketchup Beleza Manda bala Ó, aqui já deu ruim, galera Porque é um desses dois aqui Que tão no saquinho E eu não tenho tesoura Então vai na sorte Quem vai ele reclamar? Deu Mano, hoje eu tô com sorte Cenoura Beleza Agora ele quer a pimentinha Foi O que mais? Agora ele quer o morango Beleza O que mais? Um baconzinho Tá aqui Ok Que bom que você tá satisfeito, cara Já vamos pra loja, galera Comprar aqui o que que der Ó, eu tenho 128 dinheiros Eu tenho Comprar aqui Comprar, tipo, tesoura Comprar tudo em tesouro, eu acho O doce custa 100 Comprar tudo em tesouro Não quero nem saber Eu usei muita na fase passada Né? Acho que eu vou precisar de bastante Tá, beleza 40 alimentos Ketchup, vai Vambora Ó, aqui eu já vou ter que usar uma, pessoal Uma tesoura, já foi Fiz bem em comprar várias Agora ele quer um franguinho Anda Nossa, ele quer o peixe frito Mas então Eu vou pôr no liquidificador Como se fosse fritar no liquidificador, né? Só pra tua cara, tomatinho Mas tá aí, ó Peixe com salada Saladinha, beleza Ok Ó, agora aqui o moranguinho O bom desse jogo, pessoal É pra treinar o Pra treinar o inglês, né? Vocês vão aprendendo as palavras Quem não souber aí, ó Já é uma boa, né? Ó, o donut Ó, um ovinho Ok Cheeseburger, beleza Manda bala Cara, eu não sei como Que não vai dar uma dor de barrigo em você, cara Você mistura doce com salgado Com salada Com bebida Meu Deus, cara Teu estômago deve estar bagunçado, hein? Agora ele quer o franguinho Nós vamos ter que cortar aqui, ó Foi Uma cenourinha, ok O que mais? Spaguete Não mistura com nada Eu só perdi duas Ó, agora ele quer o iogurte Não, não é esse aqui É o morango Com esse aqui Bateu Foi Ó, aqui Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Como que muda? Eu não sei mudar a ferramenta Eu tinha aprendido, eu acho Entraguei qualquer coisa pra ele, ó Cadê minha lanterna? Por que que não aparece? Tá, beleza Não apareceu a lanterna, galera Eu não sei trocar Ó, ele quer um limão Agora eu consigo, cara Aí, ó Foi Tá, beleza Esse aqui eu posso usar também Coisinha de cenoura Sopa de tomate, foi Ó, aqui ainda dá Beleza Ele quer a cenourinha Sopa de cenoura Cherry Nossa, acabou minha tesoura E falta 17 ainda Sopa de tomate, galera Vamos na primeira Eu vou nessa aqui, ó Vai Ah, não deu Nunca é o primeiro Nunca é o primeiro Chocolatezinho Vai, cara Mata tua fome aí Agora ele quer só gelo puro Beleza Engraçado que ele pede um negócio E o gostoso Ele pede o gelo Ó, espaguete Foi Ketchup, galera Qual que vai ser? O primeiro nunca é Vai esse aqui, então Deu certo Agora ele quer um ovo frito Mas, tipo assim Se eu colocar aqui Não dá pra fritar Vou colocar com bacon, então Ovo frito com bacon O que você acha? Vai ficar gostoso, ó É isso, né? Ele aceitou, cara Agora limonada Água com limão Bateu Limonada pra você Agora ele quer o donut Cara, como que eu troco O item do inventário, galera? Uma maçã Tem que estar na ajuda Do jogo lá Ó, um copinho de leite Pra você Foi Ó, isso aqui, ó Peixe frito com salada Então misturei tudo Bateu no liquidificador Já sai frito Tá aí pra você Ó, aqui já complicou pra mim Porque não dá pra ver Minha lanterna, meu Tipo Ah, é só apertar aqui e pular Mas eu sou um espertão mesmo O que ele pediu? Ele pediu uma carrot soup É a sopa de cenoura Mas eu preciso da tesoura agora Ah, tudo isso pra dar errado ainda Não pediu Eu sei que você não pediu Copinho de leite Cheeseburger eu não tenho mais tesoura, ó Eu não tenho tesoura Então não vai dar Então é isso aqui Nunca é o primeiro É só seguir essa lógica Nunca é o primeiro Pronto Feixe, vai Acabou finalmente, cara Não aguentava mais, meu Tá bom, tá bom Vai embora Ok, tudo bem Eu vou comprar muita tesoura, pessoal Tipo, muita tesoura mesmo, ó Vou comprar Quantas que eu tenho? Eu tenho, eu vou deixar oito Vou comprar mais uma lanterna E mais uma Isso aí, ó Tenho nove tesouras e duas lanternas Acho que agora vai dar boa, hein Vambora Vambora porque agora eu já sei o que fazer, né Pra trocar a ferramenta, ó Eu morri cinco vezes Tá bom Que novidade Que novidade que você tá com fome Foi Ó, então agora a gente muda pra lanterna E ele quer a cherry Boa Agora ele quer um sorvete Então, mas ele não falou sabor Então eu vou pôr o gelo Vou pôr o creme Bateu Acho que é isso, né Tá aí Sorvetinho Colé Agora ele quer água Foi Tamo indo bem, pessoal Ó, batata frita, cara Ainda bem que eu não preciso gastar menos na tesoura Vou deixar já o padrão na tesoura Agora ele quer o creme Foi Sopa de chocolate Foi Ó, agora nós vamos ter que usar mais uma lanterna, galera Então aqui, ó Maçãzinha, ó Tá aí pra você, meu querido Tá, agora complicou Porque eu não tenho mais lanterna Né, tipo Eu teria que ter comprado mais E ele quer uma limonada Vai esse aqui do meio Sei lá, pra você Aí, foi Tá, ele não pediu Tá, beleza Peixe frito Com salada Eu tô achando que vai dar ruim de volta, galera Já tô com seis erros, já, ó O nível de braveza dele já tá com seis Ele quer creme Beleza, tá aí, ó Eu preciso comprar mais, galera Lanterna Pega isso aí, ó Não era Não era, meu Nossa, foi pra sete Vixe, tá dando muito ruim, galera Chegar em dez eu perco Da game over Ah, o negócio do som O, é, como que é? É, normalizador de som Aqui, ó Como que usa? Mas ele não pode falar de volta? Ah, mas daí agora? O que ele pediu? Ah, mano Aí você complicou minha vida, cara Fala de volta Pega isso aqui Não era Não era Tem que deixar já aqui, ó Bacon O que mais? Filezinho ou eu tenho tesoura? Vou deixar no rádio Padrão, eu aperto enquanto ele estiver falando Gelo Gelo, tá Beleza Saiu gelinho pra você Falta vinte e oito Mano, eu tô gastando todas as minhas tesouras, meu Vai Cenoura Mais uma tesoura Ovo, beleza Tá fácil Esse Tô ficando tenso, pessoal Tá, eu não tenho lanterna Eu não tenho lanterna, cara Como é que eu vou fazer? Pega esse aqui, ó Tomara que seja esse Não era Não era Oito, nível de raiva dele Tá, peixe, vai Beleza, cara Cara, você tá gastando todas as minhas tesouras, meu Pepper Ah, pimenta Ele quer o iogurte de morango Então eu tenho o morango aqui Fácil Mistura com o creme E vai virar iogurte Aí você Fica satisfeito aí, meu amiguinho Sopa de tomate Beleza O que mais? O que que foi esse barulhinho? Foi Boi Vocês ouviram? Ah, é porque eu gastei o normalizador de som Por isso é importante deixar ele selecionado Aquele barulhinho quer dizer que eu usei E ele quer o chicken, né Então tá aí, ó Mas eu não tenho mais o normalizador agora Ele quer um donut com sabor de morango Então tá aí, ó Ué O que aconteceu? Não deu certo? Donut sabor de morango Por que que não deu? Sumiu o alimento Ih, galera Vai dar game over Toy pra você aí, ó Ó, o nível de brabeza dele vai ficar em 10, ó É, eu sei que você não pediu Eu sei que você não pediu, cara Ó, agora eu não consigo entender nada do que ele fala Ah, mano, cara Vai dar game over Ó as opções de comida que eu tenho pra ele Tom o cérebro Pra você ficar mais inteligente aí, ó Tom um olhão aí Pra você enxergar melhor Toma uma mãozinha aí pra você também Seu xarope Ah, cara Já era, galera A hora que zerar aqui de 6 ali até 0 Eu vou perder de volta A parte boa é que eu posso reiniciar o jogo e tentar mais uma vez, né Mas o problema é que tá muito difícil, cara Eu tenho que ficar mais especialista nesse jogo aqui Não tá fácil, não Vai ser a saga do tomate isso aqui Pra matar a fome do tomatinho Prepara pro jumpscare, galera Prepara Segura na cadeira aí Tá aí, galera Essa aqui foi a minha segunda tentativa de derrotar o senhor tomate aí Mas não tá fácil não, galera É muito complicado Ele é muito exigente Vou falar pra vocês E muito comilão também, né Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não, não vou começar coisa nenhuma Se vocês gostaram, pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau